Falar alguma coisa pra vocês e esqueci, tá ligado? Ai, olha, eu sei que depois que eu acabar essa live de hoje, eu acho que eu vou sentar no vaso e deixar um outro eu, mano. Nossa, vocês não fazem ideia, mano. Tanta ansiedade que tá me dando hoje, porque é uma rolê do caralho, eu tô preocupado que eu quero que dê tudo certo, tá ligado? Porra, bicho. Vocês não fazem ideia, pô. Não, mas não é por isso, pô. Eu já fiz várias vezes, é porque essa em específico é totalmente fora da curva. As coisas são, não é tipo pelo meu controle, tá ligado? Por isso que eu tô meio preocupado, entendeu? É diferente, muito diferente, tá ligado? Gente, o que eu fiz aqui? Ontem eu botei, eu fui fazer um teste aqui com paciência. É isso que eu falo, às vezes eu gosto de interagir com chat, mas ontem eu peguei aquele fabricador sequencial que eu nunca tinha usado. Salve. E aí eu descobri que ele... Que ele não tá funcionando. Mas é porque tá dando zero FI. Tá, eu tenho... Tá, eu vou até falar um negócio pra vocês antes de ver a armadura. É... A minha energia não tá gerando o suficiente pra ligar o sistema. Tá ligado? Que o sistema tá desligado. Eu depois eu tenho que ver um lance. O que que eu boto no Create, se tem no Pneumatic. Eu ia fazer isso off-live. Só que eu falei, pô, isso é conteúdo também, né? Principalmente se meu filho voltar. Como descobrir pra botar uma energia melhor que não lague aqui. E que reabasteça o sistema automático, tá ligado? Porque basicamente é o seguinte, ó. Eu já tenho o carvão aqui na mão. É tipo assim, eu tenho que ficar botando o manual igual lá no bagulho, ó. Aí ele vai ligar, ó. Em teoria... Ó, ligou. Aí agora ele vai abastecer aqui. Ele já tá jogando. Quando ele jogar mais um aqui é porque tá funcionando. Aí, já tá jogando, não vai mais cair, não. Vai subir a energia aqui, ó. Tá vendo que tá subindo? Obrigado, Seid. Tamo junto, irmão. Então, não tem programação não, Guia. Pode ser que eu assista hoje no final da live, sim, um episódio, tá ligado? Do Lock. Como não é filme, é um episódio só. Talvez eu assista, sim, meu lindo. Ó, e aí o que que eu fiz? Eu peguei esse fabricador sequencial. Pra eu não precisar ficar usando aquele cartão de fabricação. E alimentar as paradas lá embaixo. Eu aprendi a usar o fabricador sequencial. Basicamente, eu coloquei o que ele quer que grafite. Dei apply. Liberei a entrada. Liberei o exportador. Porque o exportador, ele, em teoria, ele coloca os co-essence. Aí eu botei, cetei ele. Olha isso, tá vendo? Calma. Liberei como entrada, no azul. Botei embaixo como vermelho. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Aqui, ó. Aqui embaixo tá como... Laranja, no caso. Tá ligado? Tem que tá como laranja, senão ele não funciona. Então, ele sai do sistema... Ele sai... Ele fabrica... Transforma em carvão. Ele pega o co-essence, bota na máquina. Grafita. E joga pro... Pro sistema de novo. Eu fiz isso. É claro, eu botei aqui de qualquer maneira, né? Só pra fazer um teste. Depois eu iria organizar isso melhor. Só que aí é que tá, mano. Eu não sei o modo de botar energia nisso. É com um create no qual abasteça. Aí eu fiz um teste que eu vi que pra, por exemplo, ficar positivo aqui... Basicamente eu precisaria de um... Antes de eu mostrar a armadura pra vocês e mostrar o que eu fiz lá embaixo... Eu precisaria fazer isso aqui, ó. Pega a visão. Eu até mudei isso aqui. Que eu passei algumas coisas pro sistema lá. Ah, levei algumas coisas pra base também. Tá ligado? Levei algumas paradas pra base. Por quê? Porque eu tava com pouco recurso lá. Aí eu botei algumas coisas aqui. Botei um pouco de barra de latão, ouro... Transformei as em pere-essence. Essas paradas todas, sim. Tá ligado? Eu fiz algumas paradinhas aqui pra ter aqui quando eu precisar fabricar alguma coisa. Aí presta atenção. Tá vendo aqui, ó. Ele tá gerando 52 FE. O que não é suficiente pra começar a alimentar aqui com a energia que eu tô gastando. Tá ligado? Então, em teoria, eu precisaria ter uma fonte. E isso sem os exportadores conectados ainda, né? Por exemplo, se eu quebrar aqui pra fazer um teste... Ó. Vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Com esse motor do Araldo aqui. Isso aqui é indiferente. Não faz diferença. Tá vendo? Aqui ainda tá dando 52. Ainda não tá enchendo aqui. Eu só sei que a energia vai estar positiva quando aqui encher. Então, por exemplo, eu teria que botar 83, talvez. Eu teria que esperar um tempo, na real. Ó. Vou deixar 250 pra ele subir aqui. Pra ele poder carregar o que precisa. Ele, na verdade, vai ter que carregar... Ele vai ter que carregar essa célula inteira, mano. Eu queria mostrar uma parada pra vocês, mano. Mas não vai funcionar enquanto essa célula não estiver cheia. Na real, vai sim. Calma aí. Não, os caras vão falar que eu tô usando a porra do motor aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou quebrar essa célula. Que aí agora ele vai alimentar o que eu preciso. Tá vendo aqui, ó? Tá negativo. Enquanto ele estiver caindo é porque tá negativo. Deixa eu ver 70. Se eu gerasse uma energia com 70... Ó. Com 70, meu sistema já fica positivo. No momento, ele tá 38. Eu teria que fazer isso aqui bater 70. Ó. Com 70, talvez fique positivo com folga. Mas eu quero ver onde fica positivo sem folga. Ó. No 50, aparentemente, também tá ficando positivo. Tá ligado? Ele tem que estar sempre batendo aqui positivo pra ele poder alimentar o sistema sem não precisar usar só o carvão. O carvão é pra ajudar. Fez sentido isso? Ou não? Entendeu o que eu quero dizer? Provavelmente, com 50, o ideal é que eu fizesse uma energia de 100 aqui. Porque eu não conectei nada ainda na base. Oi. É aí que tá o X, tá ligado? Eu não conectei nada na base, mano. Por exemplo, eu não conectei nada na base ainda, tá ligado, chat? Então, por exemplo, aqui só tem essa saída aqui e as saídas lá. Por exemplo, o que tá sendo usado aqui é somente... 86. Lá na outra base eu gasto 200. Não tem como... A energia eólica dá no mesmo, mano. Aí eu vou explicar pra você por que que pra mim é ruim. Por quê, mano? Por que que eu não botei tudo aqui e não enchi? Tá vendo meu FPS? Vocês não tão vendo, mas meu FPS tá 150 aqui. Quando eu subo aqui pra cima, perto dessa porra aqui, ó. Pega a visão. Quando eu subo aqui perto, meu FPS já vai pra 69. Por isso que eu botei isso aqui longe. E esse pedaço aqui em si, eu falei, pô, aqui não vai acontecer nada. Então eu botei um pouco mais longe pra não lagar. Aqui tá 60. Se eu fizer o catavento, vai lagar também. Tudo do create laga. Tá ligado? E por isso que eu afastei, pô. Senão eu fazia lá dentro, que não tinha nem como a galera entrar ali. É que aqui é um lugar escondido, né? Mas teoricamente vai saber, né? O dia de amanhã. Né? Então, por exemplo, aqui não tá lagado. Aqui fica tranquilo. Eu tinha feito um teste na segunda passada, que eu tinha botado todas essas rodas aqui. Que foi quando eu mexi aqui dentro. Aí lagou, foi pra 60. Aí eu falei, tirei. Deixei lá fora, porque lá fora eu sei que ele tá lá. Alô, que susto, mané. O que que é isso, Uau, Uau? Então, esse lugar aqui é altamente secreto. Você sabe, né, Uau? Isso aqui é inachável. Entendeu? Inachável. Isso aqui é um santuário, um resort. Um paraíso. Tá ligado? Entendeu? Isso aqui é lugar de muito aprendizado, de muita, né? Muita evolução. Sabe como é que é, né? É, então. Mas é... Esse sem filho aí... Pô, tá ligado? Talvez eu seja um pai mesmo. Entendeu? Igual sem pai, só que não sem. Sem o pai. Quer dizer, sem o sem. Sem o... O que que é isso? Isso é um jornal? Você é carteiro agora? Quer dizer, jornaleiro... Como é que é? É carteiro, né? Não é jornaleiro, é carteiro mesmo. Entendi. É pra eu ler aqui esse jornal, né? Carteiro, jornaleiro, churrasqueiro. Tem alguma coisa que você não é, mano? Beleza, eu vou dar uma lida já nesse jornal aqui. Só quero ver, hein? Mas o jornal é de hoje. Ah, o jornal é... Tem alguma coisa sobre o meu filho nesse jornal aqui? Tem, né? Hum, coisa boa. Ó, ó, se você pudesse dizer assim, em porcentagem, se... Se eu tô muito próximo do meu filho, seria em quantos porcento? 100 ou zero, né? 89 por cento. Né, não? Que isso, ó. Não, sem o zero, pô. É que cachorro não usa zero. O zero é sempre pulável, tá ligado? Na matemática dos dog, né? O zero é sempre pulável. Que isso, pô. Tá doido, pô? Pô, você é louco. Ô, 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 deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um cara de negócio agora parando pra analisar? Deixa eu te fazer... Eu roubei o motor do Araldo, tá ligado? Entendeu? Aí... Assim, se eu não teria nenhum comerciante que trocaria um motor do Araldo por Solion Dust, não? Pô, o motor do Araldo vale mais... Mano, o motor do Araldo é tipo meu filho, tá ligado? Eu perdi meu filho por causa desse motor, pô. Pô, isso seria genial, pô. Se você encontrar um comprador, tá ligado? Inclusive, com a minha experiência agora, eu uso drones para fazer trocas. Faz ideia disso? Eu já tenho comerciante já em outros... Como é que eu vou dizer? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos como a Amazon, tá ligado? Mais ou menos. Entendeu? Só que é tipo assim, é drones, pô. Eu sou tipo uma mistura de Elon Musk com a Amazon. Entendeu? O bagulho é embaçado, pô. Aí eu faço algumas trocas já, tá ligado? Só que nesse específico, né? É porque assim, eu vou te ser sincero. Eu vou te explicar qual que é o uso, tá ligado? Porque enganar cachorro não tá compensando. A gente tem um recurso de trabalho chamado Mystical Agriculture. E nele possui uma mesa chamada Tinkering Table, tá ligado? Essa Tinkering Table precisa de um minério que ele só é encontrado no Nether. Nether é um lugar de gente mal. E a gente é gente do bem. Então a gente não vai em lugar mal, tá ligado? E não é nem que é um minério raro. É que só tem no Nether mesmo. Eu já tentei buscar diversos recursos como portais do Nether aqui. Mas não tem nada no baú. Não tem drop, não tem nada. Essa Tinkering Table, qual que é a função dela? A função dela é botar os encantamentos nas armaduras do Mystical. Seja ele o que for. Entendeu? Não, não é Virenergia. Tô te explicando. Entendeu? Então, por exemplo, as armaduras do Mystical, elas são boas. Só que elas não são boas o suficiente como, por exemplo, talvez a do Silence. Porque não dá pra usar, né? Não dá pra usar os encantamentos. E esse Soulion Dust é só pra ter essa mesa de encantamento. Chamado Tinkering Table. Entendeu? Mas assim, é que tem coisas peças. Por exemplo, acho que tem armadura no Botânia que se bobear, tá bem mais broken, tá ligado? Mas se tu encontrar um comprador, né? Eu tenho umzinho aqui pra te oferecer, pelo menos, né mano? Já é uma troca super justa, tá ligado? Uma troca super justa, entendeu? Sabia que eu vou agora? Então, né? Digamos que eu fiquei dois dias... Assim, deixa eu te explicar, tá? Isso foi todo um TCC, entendeu? Isso aqui não é nem... Sabe? Foi muito estudo, muito aprendizado. Chega aqui que eu vou te mostrar, ó. Vem cá. Vem aqui pra você dar uma olhada aqui. Dá uma cascada aí, viu? Isso aqui é uma sala de pressurização, entendeu? Eu tive que fazer alguns estudos aqui. Sejam ele desde colheita de óleo. Pra transformar em diesel, querosene. LPG, que é gás. Acho que é gás de cozinha, né? Aí eu esquento ele aqui. Transformo em latex. Enfim, todo um aprendizado. Que eu preciso disso tudo. Assim como esse pressurizador pra fazer alguns chips tecnológicos. E algumas coisas, tá ligado? Dito e feito. Foram muito tempo assim. Foi papo de mais de 25 horas estudando. Entendeu, ó. Pra trazer esse conhecimento todo. Tá ligado? Pra agora, mano. Eu conseguir... Ter todo um processo aqui meio que louco, sabe? Que seria de... Como é que eu posso te explicar? Entendeu, ó. É, o senhor pode vir aqui comigo, ó. Aqui fora que é melhor. Não, vai não. Vai não. Ó, eu ando um pouquinho rápido também, mas... Tá tudo certo. Se liga aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Se liga. Foi mais de 20 horas estudando isso. E até agora... Foi metade do meu aprendizado, entendeu? Ó, ó. Só que assim, mano. Eu tive que fazer muitos aprendizados. Cuidado com a planta aqui. Lugar sagrado, viu? Ó, ó. Lugar sagrado aqui. É, que é um lugar muito sagrado, pô. Que é especial. O que eu aprendi aqui, uau, uau. Você não tá entendendo. O nível de aprendizado que eu tive que ter pra saber fazer isso, entendeu? Faz ideia? É muito louco. É muito louco, entendeu? Mas tem que carregar a armadura. Ela é tipo, né? É mais ou menos isso, pô. Chega aqui, ó. Chega aqui. Por exemplo, aqui, ó. Vou te mostrar um negócio aqui, ó. Que é o seguinte, mano. Eu vou te mostrar um negócio aqui muito legal. O senhor tem, por um acaso, algum bicho pra você... Sei lá, uma aranha. Qualquer tipo de... Tem ovo de aranha? Uma parada assim, não? Você não choca uns ovos, não? Tá. Esse drone aqui, eu programei ele. E ele faz esse processo de buscar a arma, né? Em teoria. Só que esse bicho que você botou, ele tá meio burro, né? Esse bicho aí tá totalmente meio burro, não? Pô, você é capaia. Entendeu? Ele faz todo esse processo de defender esse local. Só que ele tem uma área em específico, sabe? Ele tem uma área bem específica, assim. Entendeu? Que ele realmente tá tentando de verdade... Aí, foi. É, faltou um pouquinho mais de programação. Tem que dar uma lida mais, assim. Tem que virar um pouco mais de dev. É que essa é a minha primeira função, sabe? Essa é a função teste ainda. Eu vou programar ele na minha mesa de programação lá. É que demanda um pouquinho de tempo. E isso vai melhorar, entendeu? É, então. Mas é porque aí eu fui aprendendo, né? Foi um final de semana... É que, tipo assim... Foi um final de semana bem difícil. Pra mim, sabe? E aí eu aproveitei pra usar meus ensinamentos pra fazer coisas que... Ninguém teria feito, talvez, tá ligado? Basicamente, eu vou ter um exército de drone, tá ligado? E esse exército de drone, eles vão ser bem embaçados. Porque ele tem regen. Ele bate muito. Ele bate com a arma que eu dou pra ele. Tá ligado? Só pra você entender. Não, o Araldo não vai achar aqui, não. Ele nem compensa, viu? Inclusive, se eu achar a fábrica dele, eu boto uns 10 drones desses espalhados aí. O que ele soltar ali, os drones bate, pô. Pra você ter ideia. Mas é um processo de aprendizado, pô. Então, é uma proteção antiaérea, pô. É uma proteção, exatamente. É uma proteção antiaérea, viu? Aqui... É que esse aqui é meu drone teste. É que, literalmente, a gente programa ele, pô. Parece absurdo isso que eu vou falar. Mas esses drones são as coisas mais embaçadas que a gente tem pro Valigma, tirando a Arcania. Não vai. Não vai. Não vai tá dando. Não vai tá dando. Mano, sério. Oauau, o que é isso, Oauau? Deixa eu te falar uma parada. É difícil pra caralho pra você programar ele. Você não tá entendendo. Não é assim, sabe? Você tem que fazer todo um passo a passo, pô. Depois você vê, programando o drone no pneumatic, pra você entender o que eu tô falando. O drone, ele colhe, ele faz o que você quiser. Ele faz, tipo assim, ele tem toda uma função. Esse meu, eu programei pra ele vir pegar a arma. Ele pega a arma, ele identifica a área. Nessa área, se tiver algum mob, ele vai e mata. Aí ele pega o loot e leva até esse baú aqui, ó. Se o... Se o... Só que eu errei um negocinho ali que ele tá pegando a espada direto. Aí não era pra acontecer também. Quem que é Deus, mano? O Deus tá no chat aí pra gente banir ele, mano? Que isso, pô? O... Ah! Ele tá... Vou banir. Ele tá banido. Ele tá banido já, pô. Você é louco. Time out, a gente só fala amanhã. Pode... Vai se fuder, filha da puta. Até amanhã você vai... Justo. Justo, pô. Tá maluca? Você é louco, pô? Longe de mim, pô. Longe de mim. O processo todo desse de aprendizado, tá ligado? Boa tarde pra geral. Resolvido. Claro que tá resolvido, pô. Muito obrigado, viu? Mas, assim, só pra eu saber, ó. E o Mexical e o Botânia? Posso aprender meus aprendizados? Você acha que eu devo estudar e aprender? Mais ou menos, né? Que tem umas paradinhas meio que parece que é broken, né? O que não é... Vocês já sabiam disso aqui, ó, ó, ó? Sério? Seja sincero comigo. Vocês sabiam disso aqui, ó, ó? Ah, então tá top, pô. Me sinto muito mais leve. Assim, demora pra aprender, sabe? Mas, pô, é muito gratificante. É um momento muito... Muito de felicidade, tá ligado? Muito de felicidade. Você não faz ideia, pô. Como eu tô feliz em saber que eu posso voar, tá ligado? Nossa, metade dos meus problemas foram resolvidos. Ainda mais que eu moro longe, né? Triste, né? Essa vida de morar longe. Como assim o capacete certo? Ah, tá. É. É, 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 é que... É que ele é todo tecnológico, entendeu? Tem uns Jarvas aqui dentro que eu consulto, tá ligado? Eu consigo olhar bem, tá ligado? É todo um sistema dos Jarvas. É. É exatamente, pô. Eu consigo ativar, desativar, fazer várias paradas assim. Muito louco, entendeu? E pra construir também é muito bom. Ele me auxilia. O Jarvas é pica, né? Você tá ligado, né? É outro patamar. Não é qualquer coisa. É o Jarvas, né, pô? Ah, então, ó. Mas essa espada aqui é uma espada que eu nem contei pra todo mundo ainda. Eu não expliquei meu processo. Só pra um ou pra outro, sabe? Manter segredo assim um pouquinho. Às vezes é bom. Porque o povo aqui tá meio esquisito, sabe? Numa, o JV aparece com uma máscara. Aí vem a show que aparece com outra. Aí a show que agora tá usando uns pergaminhos. Tá ligado? Tá usando a porra de uns pergaminhos aí pra poder ficar voando. Não vi, não vi também, mano. 29 meses dando meio dinheiro. O Peck, na realidade, é outro que não passa despercebido. Sendo bem sincero. Tá ligado? Depois eu vou procurar ele pra ver o quê. Ele tá de máscara também? Não, ele tá de máscara? Boa, Mauro! Boa, Mauro! Boa, Mauro! Boa, Mauro! Bom, nada tira a minha felicidade de que eu tô... Que eu vou. Só que eu vou tirar isso aqui, mano. Eu tinha que ver um botão pra abrir e fechar ela. Ou outra coisa. Esse sistema aqui, galera, ele compra e vende coisas. Tipo, ele compra e vende algumas coisas que podem ser roubadas, talvez, não? Tijolos de olivina. Eu não sei o que é isso. Ontem eu comprei algumas coisas que eu não sei se voltam. Nesse momento que eu tava aqui. Eu vou ver o jornal, vou ver o jornal. Eu comprei umas paradas tipo... Quartz, o Clush, que eu nunca vi isso. Comprei Swing Winks. Enfim. É... Deixa eu ver esse jornal. Eita porra! É um jornal mesmo. Val News. Sua fonte oficial de notícias sobre Valigma. Caralho! Confronto épico. Em Valigma termina em mistério. A cidade está segura? Tudo começou na noite do dia 15 do 10. Bia Hawks flagrou diversas tentativas de homicídio por parte do diretor da fábrica de Valigma. Araldo. Tá, que foi quando aconteceu aquela placa. Ah, tem como minimizar também, legal. Beleza. É... A batalha entre Bia Hawks e Araldo superou todas as previsões em intensidade. No entanto, o desfecho chocou a todos. Ambos os combatentes desapareceram após a luta. Deixando para trás um enigma que intriga a comunidade local e especialistas. Testemunhas afirmam que após a batalha, o céu tornou-se cor-de-rosa. Algo incomum por Valigma. O que poderia ter causado essa anomalia? Provavelmente foi o uso de poder de Arcânia, né? As autoridades já iniciaram uma investigação. Mas, por enquanto, o destino... Ah, o destino de Bia e Araldo permanece desconhecido. Como é que eu passo a próxima página? Eu só consigo... O scroll vai para um lado... Ah, tá. Tá aqui. Na minha frente. Eu sou um animal. Tá. Foi mal? Foi mal? Eu não vi! Eu não vi! Vamos lá. O mistério dos desaparecidos de Valigma. Medo, manipulação e uma cidade alerta. Essa fonte é uma fonte que tá me deixando louco. Uma onda de desaparecimentos tem aterrorizado a cidade de Valigma. Especialistas renomados como JV, Choque e Met sumiram misteriosamente. Mano, esse jornal deve estar uns cinco meses atualizado, né? Deixando familiares e amigos desesperados. As circunstâncias que envolvem cada caso são nebulosas e repletas de mistério. JV, um dos primeiros a desaparecer, foi localizado uma semana após o seu desaparecimento. No entanto, o reencontro com o especialista não trouxe alívio, mas sim mais perguntas. O mesmo foi encontrado com membros mecânicos e uma máscara idêntica à do Araldo, o culpado no caso do desaparecimento de JV. Legal. Choque, por sua vez, é dada como desaparecida. Embora não haja provas concretas, a suspeita de que poderosa Mia Hawks esteja envolvida no sumiço da especialista é grande. O caso de Met ainda é mais enigmático. Seus amigos e familiares dizem que ele foi pego pela entidade Medo. Uma força sobrenatural. Mas até o momento não há nenhuma pista concreta sobre o seu paradeiro. A cidade de Valigma vive em estado de alerta. Os desaparecimentos em série têm gerado pânico e insegurança entre os moradores. As famílias dos desaparecidos clamam por respostas e justiça. Que família, pô? Que família? Ninguém tá nem... As famílias... É... Clamam por respostas e justiça, enquanto a população de Valigma aguarda ansiosamente para o defeito dessa história. Beleza. Invasão termina em morte. Tragédia em Valigma. Invasão fatal. Marca fim da trégua e deixa a cidade em luto. A frágil trégua estabelecida de 25 dias em Valigma... Meu irmão, esse jornal é de 1550. Valigma foi quebrada de forma trágica com a invasão à fábrica de Araldo por Baggi e Gabi Peixe. A dupla de especialistas conhecida por sua desobediência e atitudes impulsivas pagou um preço alto por suas ações. Inclusive eu tô ficando louco já sem meu filho, tá ligado? Eu fico me perguntando aqui se os caras têm todo um roteiro de programação pra chegar num momento de... Roleplay, né? Eles sabem a programação toda semana pra entregar um conteúdo novo toda semana. Mano, se a gente invadiu a fábrica e eles agora tão gerando conteúdo em cima dos nossos filhos mortos... Além de ser cruel, vocês são cruéis! Eles ganharam duas, três semanas de conteúdo no roleplay de Arcanes. Porque era pra gente tá descobrindo coisas e a gente tá tentando resgatar o filho. Então, teoricamente, a gente ajudou eles, né? Agora já tá bom, dá pra devolver o filho já, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais! A dupla de especialistas conhecidas por desobedientes e atitudes impulsivas pagou um preço alto por suas ações. Seus filhos, Amora e Denis, foram tragicamente diluídos. A notícia do acontecido com os fantasmas chocou a cidade que agora vive em um momento de luto e contestação. Beleza, mas aí não... Eu que tô preocupado com meu filho, eu só... Amigos, familiares e conhecidos dos pequenos demonstram... Não vai dar. Não vai dar! Não vai dar, falei isso aqui. Vai pro caralho. Vou ficar ouvindo essa porra. Meu ouvido não. Beleza. Beleza. A comunidade local não compadece com Bagi e Gabi Peixe. Com a experiência e conhecimento que possui, poderiam colocar em risco a vida dos seus próprios filhos ao desrespeitar um acordo estabelecido. Ah, claro, mas virar a máscara da Bia Hawks e usar a máscara do Araldo não colocaria, não, né? Falar que vai virar prefeito pra virar um alvo também não coloca nada, não, né? E nada coloca, nada, nada, nada que faz aqui, não, tranquilo, não faz nada. É claro que não. Enquanto isso, a cidade se une em apoio à família de Amor e Denis. Mentira! Mentira! Ninguém ficou três dias, além do guaxinim, que tava comigo rodando... Calma aí, deixa eu botar nessa voz que senão vai bugar. Não, calma. Ai, ai, ninguém, além do guaxinim naquele momento, eu fiquei dias correndo, apertando o W, procurando informações. Ninguém procurou o Denis como eu procurei. Ninguém! Absolutamente ninguém! Zabafei. É... Que vive um dos momentos mais difíceis de sua vida, beleza? Next page. Uma nova era em valigma. Cansado da mesma coisa sempre? Quer um líder que realmente ouça suas ideias e trabalhe para melhorar a nossa cidade?